Escola Ensino Básico Central Agapito da Costa, Ailora, Hato Udo, Ainaru, no Sala de Aula. Diretora Escola Ensino Básico Central Agapito da Costa, Ailora, posto administrativo Hato Udo, município Ainaru, Maria Imaculada Carvalho, ateden, mobiliário no Sala de Aula, la suficiente para estudantes. Hato Udo, Udo, Ainaru, com esse Ministério aloca mais no início do projeto. Mas a continuação do programa, a gente coloca o número de carteiras baseado no total número da escola. Atualmente, a união total de alunos da escola, agrupamento da escola, essencialmente, o terceiro ciclo, o Labaric, exemplo, 200. Mas há carteiras, quando o Ministério aloca o projeto, lançando o primeiro projeto, e a cadeira é a todos os ritmos látos. Látos, atos. Mas há, quando a gente tem consideração, a parte logística, a cadeira, a alunos, a gente diminuiu. Quando a gente tem que ir à sala de aula, a escola, a escola, a escola, a escola, a sala de aula, a sala de aula, a mínimos. A sala de aula, a gente utiliza a parte, a soriná, a gente tem que ir ao mercado. Mas a sala é suficiente, a gente tem que ir à sala de aula, o mercado, a gente tem que ir à sala adicional, a gente tem que ir à sala de aula, a gente tem que ir à construção, a sala de aula, a gente tem que ir à escola. A escola, ensino básico central, a Capito da Costa Ailora, a polícia administrativa, do município de Nauru, em Grigório de Jesus, o Ministério da Educação, a gente tem que ir à escola, a gente tem que ir à escola, a gente tem que ir à escola, a educação, a gente oferece cadeiras Miami, Miami, a escola, a Capito da Costa Ailora. Problemas são os que a escola, a Capito da Costa Ailora enfrentam, mas menos vemos, não, a gente tem que ir à escola, a gente tem que ir à escola, se primeiro, no segundo ciclo, do terceiro ciclo, a gente tem que ir à lima nula, o residenado. Cada sala acumula a estudante, não, a gente tem que ir à escola, a gente tem que ir à escola, a gente tem que ir à escola, com o residenado, inclui o Diretivo da Escola, o Cienaro Moisés Magno RTTL. A tu reta informação, factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação, o comentário, não faz tudo para a mídia social CiraCelec. e aí, the people atacks, e aí, queavilion, e aí, a gente tem que ir à escola, para a classe,